Mais uma etapa do projeto Intervalos Instrumentais foi realizada aqui em Campina Grande, desta vez com o campinense Vangelis Duarte e o paulista Tiago do Espírito Santo. Veja como foi. A música é regional com uma releitura eletrônica. A música, choro, forró e chote que uniram o acordeon ao contrabaixo e à guitarra. O show que levou ao palco do Sesc Centro o acordeonista Vangelis Duarte foi mais uma etapa do projeto Intervalos Instrumentais. Música para mim vem desde a infância. Para mim fazer música a todo momento é divino. E com um cara como Tiago, que é referência para muita gente. A apresentação marcou a volta da banda Oshente Groove ao cenário musical campinense depois de um ano sem atividades. O grupo, ao lado de Vangelis, apresentou seu trabalho autoral. O convidado do projeto foi o baixista Tiago do Espírito Santo. Juntos, os músicos prestaram homenagem a Dominguinhos, um dos artistas com quem Tiago já trabalhou. Música Muito gratificante poder fazer parte do projeto Intervalos Instrumentais. Essa iniciativa do Sesc é muito bacana. Estou muito feliz porque possibilita esse intercâmbio cultural de variadas vertentes da música brasileira. Músico há mais de 20 anos, Tiago já se apresentou ao lado de importantes nomes da música brasileira. Atualmente é integrante da trupe do Teatro Mágico. Sua experiência com diferentes gêneros musicais fez com que cada vez mais aprimorasse o uso do contrabaixo. A gente tem que tocar para a música, né? É aquela coisa, é que nem cozinhar, né? Você vai fazer uma comida, tem coisa que dá certo, que vai açúcar, tem coisa que não vai açúcar. Então o baixo é a mesma coisa. Tem coisa que vai sal, tem coisa que não vai. Tem lugar que dá para tocar mais cheio, deixar o baixo preenchendo, mas o forró é gostoso de tocar porque o baixista tem que trabalhar, né? Já a bossa nova que a gente vai tocar também é um estilo mais calmo. O baixo abraça a música, a nota é mais longa. Então poder trabalhar, eu trabalho com o Teatro Mágico há dois anos, que é um grupo de música pop, muito gostoso de fazer o trabalho. Então são variados trabalhos que eu faço e posso descobrir facetas novas também fazendo esses trabalhos porque a gente vai aprendendo a cada dia, né? A música sempre ensina para a gente.